E fala galera, eu sou o Timon Online, esse é o nosso canal do episódio 9 do T6, tirate, tirate, e galera, episódio extremamente chato e enrolado, simplesmente eles resolveram fazer um episódio inteiramente focado na reunião estratégica, ou seja, o episódio inteiro foi conversinha pra cá, conversinha pra lá, e a maioria das coisas que foram conversadas, a gente já sabia, ou seja, galera, foi uma enrolação sem fim, inclusive, teve alguém nos comentários do último vídeo que falou, o próximo episódio vai ser só estratégia de batalha, vai ser só a reunião, eu não botava fé, porque eu achava, ah, ele vai formular estratégia, vai durar ali metade do episódio, e a outra metade já começa uma ação, mas não galera, simplesmente foi um episódio inteiro só de conversinha, e cara, pra mim, quebrou muito as minhas expectativas, e quebrou muito aquela empolgação que eu tava com os episódios passados, simplesmente esse episódio aqui foi muito fraco, e eu tenho que falar isso galera, por quê? Eu já falei isso em vários vídeos anteriores, que independente de eu gostar ou não da obra, eu tenho que falar se o episódio foi ruim ou bom, e agora o episódio foi ruim, porque eles fizeram de propósito a enrolação, porque não precisava disso, basicamente o episódio começou com o Rimuru, contando a história da Melin, sim, aquela mesma história que a gente viu no episódio passado, e essa história de novo foi contada do início ao fim, no episódio, coisa que não era necessário, não precisava mostrar a história dela completa de novo, mas eles mostraram só pra poder ganhar um tempo de episódio, não sei porquê fizeram isso, mas né? E depois de contar a história da Melin, o Rimuru declarou que vai se tornar um Lorde Demônio, e isso lógico que foi uma grande surpresa, mas todos compreenderam quando ele falou que seria o único jeito de ressuscitar a Xion e os outros. Logicamente, todo mundo apoiou ele, porque o Rimuru é o Rimuru, mas logo após isso, o Rimuru decidiu revelar a verdade para os seus companheiros, que ele era um humano reencarnado. E depois disso, vem um flashback, mostrando toda a trajetória do Rimuru, desde ele como humano morrendo, até ele virando slime, encontrando seus companheiros, e mostrando todas as aventuras que ele passou. Ou seja, foi mais um bando de enrolação, que eu tenho que confessar que eu gostei, porque eu adorei ver o flashback, mas, enrolou bastante o episódio nisso. E logo após essa revelação, o Rimuru falou que foi por causa dele ser humano, que ele queria que os monstros tratassem os humanos bem, porque ele, de alguma forma, queria ainda ter contato e amizade com humanos, mas que ele deixou esse lado dele, o lado humano que ele achava que tinha, assumiu o controle, e aí não via maldade nos humanos, coisa que acabou ferrando ele. Mas logicamente, mesmo após toda essa revelação, ninguém culpou o Rimuru, todos sabiam como o Rimuru era, e todos eles, meio que falaram, ah, o Rimuru é o Rimuru, independente se ele já foi humano, independente se ele é um monstro ou não, ele é o Rimuru. E com isso, também todo mundo queria assumir a responsabilidade pelo que ocorreu em Tempest, porque o próprio Benimaru falou o seguinte, que ele se sentiu muito seguro com o Rimuru, mas quando o Rimuru não estava lá, ele ficou perdido. O que, na verdade, galera, é culpa do próprio Benimaru, porque ele ficou muito dependente do Rimuru, ele achava, ah, o Rimuru vai aparecer e salvar todo mundo, só que o Benimaru já é forte o suficiente para salvar todo mundo. Só se dizer que ele mesmo se sabotou, porque ele achava que não era tão forte quanto ele é de fato, e por causa disso, ele achava que precisava depender do Rimuru, precisava da proteção do Rimuru, e acabou acontecendo o que aconteceu em Tempest, porque ele não pôde proteger ninguém. E isso, lógico, não é culpa do Benimaru, não é culpa de ninguém. Na verdade, Farmos e a Igreja fizeram uma estratégia perfeita para separar o Rimuru de Tempest, e também anular os poderes do pessoal de Tempest. Foi isso que rolou, Farmos fez uma estratégia muito boa de ataque. Então, não é demérito de ninguém perder aquela batalha, porque foi um ataque surpresa completamente eficiente, não teve falhas no plano. Simplesmente isso, galera, um plano sem falhas, logicamente, é fadado ao sucesso, mas também eles não podem se deixar bater por isso. Agora, é hora de sacudir a poeira e ir para cima, e vai ser a hora da vingança. E logo após isso, o Rimuru começou a explicar a estratégia dele. Basicamente, o Rimuru sozinho vai enfrentar o contingente principal de Farmos e da Igreja, porque ele tem que matar todo mundo para conseguir consumir as almas dele diretamente. Ou seja, ele vai precisar sozinho matar pelo menos 10 mil soldados. Mas, até aí, parece ser bem fácil para o Rimuru. Pelo menos eu acho. Se não tivermos outra surpresa, isso vai ser tranquilo. Só que, enquanto o Rimuru vai estar ali massacrando o contingente principal, os outros irão atacar os cristais que formam a barreira em Tempest. Só que os cristais não são tão fáceis assim, porque em cada cristal tem um contingente de pessoas de Farmos, da Igreja e etc. Ou seja, vão ocorrer várias batalhas. Vai ter a batalha do Rimuru, vai ter uma batalha aqui, uma batalha ali, outra ali. E isso vai ser muito bom, porque vai dar uma dinâmica bacana na guerra, essa batalha em vários pontos diferentes. E com isso, basicamente, o Benimaru vai cuidar de um cristal sozinho, até porque, como eu já falei aqui, o Benimaru é muito forte. O outro cristal vai ser cuidado pelo Soei e sua equipe. E agora, o outro cristal, que pra mim, esse vai ser o mais difícil e o mais legal de assistir, vai ser cuidado pelo Hakuro, o Higur, o Gobuta e o Geldo, que é aquele orc. Basicamente, o cristal que eles vão vai ser o cristal onde estão os reencarnados. Ou seja, as pessoas que vieram de outro mundo estarão lá. E ali é que vai ser o combate difícil, galera. Vai ser a parte tensa. Porque, como a gente já viu, os caras do outro mundo são muito fortes. Mas agora, vamos ver como eles vão se portar em uma batalha justa. E quem vai cuidar do último cristal é o Gabiro e a sua equipe. Ou seja, basicamente, está tudo muito bem equilibrado pra dar tudo certo. Mas, sempre pode ocorrer um ou outro imprevisto. E, além disso, o Himuro já avisou que é essa barreira que está mantendo a alma da Xion e dos outros juntos. Então, ele pediu para Shuna e para Myulan formarem uma barreira e conseguirem proteger a alma de todos. E, lógico, vai ser trabalhoso e tem que ser perfeito. Porque qualquer errinho acaba com o plano. Literalmente, é isso. E, logo após isso, a reunião foi encerrada e todo mundo foi se preparar para o ataque. E, nessa hora, o Himuro começou a pensar. O que é que o Clayman está querendo com essa guerra? E aí que ele se tocou. Que, na verdade, ele queria que a guerra ocorresse, tivesse muitas mortes. E, com isso, ele conseguisse absorver várias almas e se tornar um Lorde Demônio. Ou seja, o Clayman não é um Lorde Demônio ainda. Eu achava que ele era, mas, na verdade, ele não é. E o próprio Himuro falou o seguinte. Que o Clayman, então, não é tão forte quanto parece. E que ele não precisa sujar as mãos com ele agora. E é verdade. Eu achava, todo esse tempo, que o Clayman era um Lorde Demônio. Mas, aparentemente, ele não é. Aparentemente, ele é só um cara aí. Que quer se tornar um Lorde Demônio. Mas, pelo visto, o seu plano vai falhar. E, galera, novamente, alguém nos comentários falou sobre isso. Que o Clayman queria usar as almas para se tornar um Lorde Demônio. Sinceramente, isso nunca passou pela minha cabeça. Porque eu achava que ele era um Lorde Demônio. Então, nunca passou essa possibilidade por mim. Mas, realmente, faz total sentido isso. E, basicamente, o episódio terminou com cada equipe chegando nos seus cristais. E, galera, sinceramente, o episódio, ele foi chato. Ele não foi um episódio ruim. Só que, tudo isso que rolou no episódio, poderia muito bem ser resumido na metade do episódio. Mas, eles enrolaram muito, enrolaram muito, enrolaram, enrolaram, enrolaram. Só para conseguir meio que, ah, vamos dar um episódio de folga e próximos episódios é ação. Basicamente, foi isso que eu achei. Mas, ok, galera. O episódio foi chato, foi enrolado. Mas, é aquilo, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Vamos esperar o próximo episódio. Porque eu já estou muito ansioso. Porque, com toda certeza, o próximo terá ação. Não é possível que não vai ter. E, galera, eu acredito que vai ser uma guerra incrível. Guerra, não. Massacre incrível. Porque, nossa, mano. Eu já estou até vendo. Estou até vendo já. O Rimuru usando o poder dele, matando geral. Todo mundo ficando com medo. Querendo se render. E o Rimuru não dando oportunidade e matando mesmo assim. Até porque o Rimuru precisa matar. E isso que é fenomenal. Ele precisa matar. Então, não adianta os caras se render. Não adianta nada, galera. Ele vai matar geral. E isso vai ser muito bom de assistir. Mas, bom, galera. Basicamente, foi isso aí. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. E é isso, galera. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.